Just the way I like, maybe I collect what's up on you Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre livre Cause when he loves me I feel like I'm floating When he calls me chosen I feel like somebody with purpose He changed me